E aí Mas não tem assim Nunca vi ele Mas eu senti a presença dele Ele fazia informativo do prefeito Ele teve esse informado Pra ele ou pra população? Pra povo brasileiro Jornalismo, mas nada E jornalismo Jornalismo E atendente Ela trabalha com o que mais? Eu trabalhei no Capra da Lívia, que você adora. Eu sou da Manolã. Eu trabalhei.